Hello guys! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui um assunto, um vocabulário super legal. Hoje eu vou te ensinar alguns eletrônicos em inglês, então alguns aparelhos aí eletrônicos em inglês que a gente utiliza bastante aí no nosso dia a dia, né? Então vamos começar aqui com o smartwatch. Smartwatch. Smartwatch vai ser o quê? O relógio, né? Um relógio que é inteligente, esse relógio que a gente geralmente utiliza com funcionalidades aí que a gente pode utilizar, tá? USB flash drive. USB flash drive. Em inglês nós não vamos utilizar pendrive, então é muito importante que você conheça esse vocabulário, caso você esteja aí fora e não consiga se comunicar em inglês por falta de conhecimento desse vocabulário. Então, se você estiver aí nos Estados Unidos ou outro lugar que fale inglês, você não vai pedir por um pendrive, ok? Você vai pedir por um flash drive ou USB flash drive, ok? Próximo aqui nós temos drawing tablet. Drawing tablet. Drawing tablet que vai ser aquele tablet de desenho muito utilizados aí por designs, ok? Próximo aqui nós temos webcam. Webcam. Webcam que vai ser aí a webcam, né? Que a gente utiliza para capturar imagens, ok? Próximo aqui nós temos external hard drive. External hard drive. Que é um drive externo, né? Onde a gente guarda as nossas coisas. Então, geralmente é aquele HD externo, ok? Próximo aqui nós temos wireless earbuds with ear hooks. Então, wireless earbuds with ear hooks, tá? Wireless earbuds são fones sem fio, tá? E com ear hooks, esse gancho, tá? Hooks são ganchos. Então, ear hooks, ganchos de orelha que a gente utiliza. Então, eles não têm aí fios, né? E geralmente a gente tem esse gancho para prender na orelha, ok? Wireless earbuds. Wireless earbuds. Que é o quê? São fones sem fio, tá? Nós temos também power bank. Power bank. Power bank vai ser aí um carregador portátil aí, né? Para você carregar o celular e tudo mais. Próximo aqui nós temos SD card. SD card. SD card vai ser aí um cartão de memórias, né? Geralmente utilizados aí em câmeras, né? E tudo mais. É o maiorzinho. E nós temos o micro SD card. Micro SD card. Que vai ser o cartão de memória, só que agora um micro cartão de memória. Tá bom? Aqui nós temos também o SIM card. SIM card. SIM card. Que vai ser o chip, né? Onde a gente coloca aí no telefone, no celular, para que a gente possa fazer ligações e tudo mais. Então, os dados da nossa operadora, internet, está tudo nesse cartão aí, né? Nesse chip. Tá? Próximo aqui nós temos mobile phone. Mobile phone. Mobile phone. Muitas pessoas utilizam aí e falam mobile, tá? Porque é a forma da gente dizer, né? Aqui a gente fala mobile no Brasil. Mas em inglês não é mobile e sim mobile, tá? Então, mobile phone vai ser aí telefone imóvel, celular aí. Tá bom? Próximo aqui nós temos phone case. Phone case. Phone case vai ser aí a capinha do celular. Tá? Então, phone case. Próximo aqui nós temos screen protector. Screen protector. Screen protector vai ser o protetor de tela, né? Então, é essa película que a gente coloca no celular. Tá bom? Então, screen protector. Próximo aqui nós temos USB cable. USB cable. Que é o quê? Cabo USB, né? Então, vai ser bem simples mesmo. Próximo aqui nós temos charger. Charger. Charger, que vai ser aí o carregador, tá? Então, qualquer carregador aí você vai chamar de charger. Próximo aqui nós temos monopold. Monopold. Monopold, que vai ser o pau de selfie, né? Que a gente chama, né? Que tira foto lá de longe, tá bom? Então, monopold, pau de selfie aí, tá? Próximo aqui nós temos phone holder. Phone holder. Phone holder, tá? Phone holder, que vai ser aí algo que você vai utilizar pra segurar o seu celular, né? Então, geralmente um tripé ou alguma coisa aí que você tenha que vai dar aí essa base pra o celular, tá? Próximo aqui nós temos monitor. Monitor. Monitor, que vai ser aí monitor, né? Próximo nós temos laptop. Laptop. Laptop, que vai ser o notebook. Note que notebook é uma palavra aí do inglês, né? Mas a gente utiliza aí de forma errada. Por quê? Porque notebook em inglês vai significar aí caderno, tá? Então, laptop é a forma correta de se dizer aí o notebook, só que em inglês, tá? Então, não é de falar aí notebook, vai falar laptop. Existem alguns lugares que vão falar assim aí notebook, mas não é tão comum, tá? O mais comum mesmo é utilizar aí o laptop, tá? Próximo aqui nós temos mouse. 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 Prestando atenção na pronúncia dessa palavra, você não vai falar mouse, tá? Você não vai falar esse izinho no final. Então, você vai parar no som de S, só que o som de S dessa palavra tem o somzinho aí de Z. Então, ó, vai ser mouse. Mouse. Mouse, ok? Que vai ser o mouse aí, né? Que a gente utiliza no computador, tá? Próximo aqui nós temos system unit. System unit. System unit. Que é a unidade do sistema, né? Aí onde a gente tem todas as coisas do computador. Então, aí é o desktop, tá? Printer. 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 Que vai ser aí a impressora, tá? Então, printer. E hoje, né, nós temos a 3D printer, que é a impressora 3D, tá? Então, sempre que você ver aí printer, vai ser impressora, tá bom? Próximo aqui nós temos external hard drive. External hard drive, tá? E esse daqui é um HD externo também, tá? Então, nós temos duas formas de falar HD externo. Nós podemos utilizar aí external hard drive, que é esse aqui, que, né, é aquele que a gente armazena e leva, né? Ou pode ser esse daqui também, tá? Então, nós temos esses dois tipos aí, tá? Próximo aqui nós temos earphones. Earphones. Earphones são fones de ouvido. E headphones. Headphones. Headphones também são fones de ouvido, Só que qual que é a diferença entre essas duas palavras aí? Earphones são fones de ouvido, esse que a gente coloca no ouvidinho mesmo e tudo mais, que é aqueles que tem uns fiozinhos aqui. E headphones é esse que tem aí, esse arco, né? Esse aqui que a gente coloca na cabeça. E tem aqui as duas, os dois fones de ouvido mesmo, né? Então, essa é a diferença entre essas duas palavrinhas, tá? E aqui nós temos Voice Activator Digital Assistant. Voice Activator Digital Assistant, que é aí um assistente, né? De voz, por ativação de voz. Que nada mais é do que a Alexa que a gente tem aí, que tá habituado a utilizar, tá? Então, Voice Activator Digital Assistant, que é um assistente digital ativada por voz. Essa é a tradução aqui, né? Desse utensílio eletrônico. E é a Alexa aí, tá bom? E aqui nós temos speaker. Speaker. Speaker, que vai ser aí uma caixa de som ou um alto-falante, né? Então, aí a gente vai estar utilizando speaker, ok? Então, aqui foram os eletrônicos em inglês, tá? Se você gosta, né, de tecnologia, eu tenho certeza que essas palavras vão ser bastante úteis aí pra você. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Então, ó, não se esqueça de deixar a sua curtida, que me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários o que você aprendeu comigo aqui hoje, qual palavra que você não conhecia e qual outro assunto que você quer ver por aqui que eu quero muito saber. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações. Ative aí o sininho pra não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui e continuar aprimorando aí o seu inglês. Esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente fica por aqui e a gente se vê na próxima aula. Bons estudos e até lá!